Chegando aqui na casa de Piliu pra ver o que aconteceu ontem, né? Dona Irassema, Dona Irassema, boa tarde. Boa tarde. Só reitando a unha aí, né? Só pintando aqui a unha aqui pra eu pintar. Paga uma manicure, ó, pra reitar a sua unha, ó. É, vou lá pra isso, eu quero é... Faz sozinha pra não gastar dinheiro, né? Eu quero... É. A senhora é econômica, né? Mas só pode, pôr pra mais. Oi, Dona Irassema, cadê o Piliu? Ele tá lá pra dentro, assombado. Tá o quê, homem? Assombado dizendo que... que tá vindo aima. Tá vindo aima? Tá vindo aima. Ah, pô, ele tá ficando é doido, isso. Ele tá ficando é doido. Eu vou ver como é. Vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver o que ele vai falar. Oxi. Cara, que pariu, cara. É pra cá mesmo que pariu, velho. Qual que é, homem? Apera. Tu não sabe o que aconteceu, velho. Qual que? Tu não sabe o que aconteceu, não? Qual que? Tu tá aqui assombado por quê, homem? Tá assombado por quê? Oi, filho, ó. Tu já vem batendo na porta. Por quê? Tu não chamasse eu direitinho. Tu não... Tu tá assombado assim por quê, homem? O bicho todo assombado. Não, escreva o dedo. Fale, homem. Aperta a arma que eu falo no outro, velho. Qual que, homem? Aperta a arma. Foi o quê? A arma repuxar. Foi o quê, homem? A arma. Foi o quê, a arma? A arma repuxar. Foi só tu? Eu só acarrei por ela, velho. Só... Só acarrei por ela. Agora, foi tua arma. Foi o quê, homem? Foi tua arma. Foi cacete. Foi cacete. Tu pegou a arma? Peguei a arma, velho. Como era essa arma? Não, senhor. Uma cara branca. Hum. Uma cara branca. Um... Um bichinho preto. É o quê, homem? Um bichinho preto. Um bichinho preto. Ah, foi... Ah, foi a morte que veio te buscar. Foi a morte que veio te buscar. A sorte tua que não levou. Levou o quê? Vai levar eu ter. É que o joelho que eu fico com ela, o joelho que eu fico com ela, me imagina. Foi o quê com ela? Me imagina. Foi o quê com ela? Foi bufete. Foi pacão, velho. Fazia como? Foi queima aquela. Aí, assim, imagina assim. Arreia. 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 Deu uma garrota nela. Uma garrota. Garrota assim, ó. Deu uma garrota. Sim, é mentira. Facão tá aqui. Mentira, não. É mentira. Mentira, não. Tu fecão, homem. Vixe. Vai dar aqui doendo ruim. Rapaz, gente, tu é medroso. Tu se cagou todinho, ó. Dança. Peraí, pedra. Eu disse aí. Sim. Dança. Aí, eu peguei o facão. Hum. Peguei o facão. Correi assim. Se é garrota. Eu saí. Sim. Saí cotuno. Foi como? Foi, Paulo? Um facão. Puxei. Vai lá, puxei. Foi só uma espada. Uma espada. Tá contando? Aí, eu... Pum. Vixe, mãe. Estou em conta a ela. E ela? E eu, eu, só eu. O sangue desse. O sangue desse. Foi, da água. E ela... E saiu sangue. Com a cara feia do carro. E a água tem sangue. Não, não vai... Eu não saí do copinho, não. Eu achei que eu matei ela. Tá mentindo. Batei ela. Sai do sangue, sabe o que eu fiz? Como é que sai sangue de alma? Sabe o que eu fiz? Foi o quê? Deixei o facão aqui pra comer. Não. Na garcão, não colocou a dela. Mentira. Que mentira da festa. Rapaz, tu... Bando de mentira. É. O facão tá lá, né? Não, o facão tá lá. Tá onde? É, lá na garagem. Penha onde que aconteceu? Na garagem. Penha garagem? É. Acharam o quadriciclo aqui, velho. Acharam o quadriciclo aqui. Hã? Mamãe. Meu filho. Você lançou o quadriciclo aqui. Foi enorme. Foi não. Aí eu olhei pra... Olhei pra coisa. Tava bem no cantinho. Sim, maio. Tava bem no cantinho. E foi. Aí eu fui. Deus me deu. Peguei o facão, né? Peguei o facão, vi. Facão usou, né? Sim, sim. E pagou o quadrué. Mas viu que era, né? Uhum. Aí eu cheguei lá e ela pesca lá, mano. E erra, bicho. Era lá. Aí tu não teve medo, não? Medo o que? Porque eu saquei a recuela. Saquei a recuela. Mudei na orelha ainda, velho. Tu morou na orelha dela. Mudei na orelha. Ela tinha orelha. O dia da roada. Por que era assim? Mas tu morreu aqui dentro. Não tem dentro. Ah, pô, mano, eu tô no jeito que eu peguei, velho. Rapaz, pode me mentir. E qual é essa faca? Facão não, facão, tá lá. Facão, sim. Cadê? Tá lá. Cadê esse facão? Quer ver? O que tu prendeu? Não, rapaz, não. Vou pular aqui porque ele tá fechado ali. Rapaz, tu tá mentindo já. Porque tu não disse que nem ficou no pescoço. Não fiquei, irmão, o facão. O facão tá lá ainda. Nós já sentou. Tu não disse que ficou no pescoço dela? Ficou no pescoço dela. Ela ficou aí também, ela? É? Ela ficou aí também? Ficou o que? A alma? Tu matou ele. Ficou, não, velho. Sumiu. Sumiu? Sumiu. O facão, lógico, o vacão caiu. Rapaz. Eu só acredito se alguém dizer que foi verdade, irmão. Se alguém viu... Pô, pega o decadinho, calidão aqui. Tá de prova. Pega o decadinho, calidão aqui. Ele viu tudo. Viu tudo. Viu tudo. Mostra esse facão. Vamos olhar com tudo, hein? O placão tá fechado ali. Se eu falar com o caldinho, ele diz. Pega o decadinho pra você, velho. Rapaz. Aí eu vim. É o... De caldinho. Caiu isso aí, tio. Você errava o caldinho. Não errava. Oito. Tipo esse aí. Rapaz. Rapaz. Eu não bote o decadinho ali. Rapaz. Rapaz, eu digo. Eu digo. Mostra a porra. Tu enficou? O facão. Não, o facão ficou. Olha. E o roxo. Mata a mulher que saiu. Olha. Olha. Olha que abitiva a minha. Vixe, mano. Olha. 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 Ela saiu daqui de dentro. Saiu daqui de dentro. E o 4-5, hein? Não, no 4-5 que eu saí. Eu saí, meu Deus. 4-5 que eu saí, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. Aqui, meu Deus. Se eu não quero aqui o 4-5, eu fui passear com ele e tá, meu Deus. Não tá com medo, não tá com medo, não, bicho dela, ela pegar tudo no meio da rua, não? Quem pegou no meio da rua? Você dá, ela não pegar tudo no meio da rua. Eu matei a mulher, ela pegou no meio da rua. Ah, por isso que estão... Aqui, ó. Aqui. O pai de jeito. Espera aqui. Eu cheguei aqui, o 4-5 aqui. Dá até mesmo, né? Dá até mesmo. Eu cheguei aqui. Aí, ó. Espera. Seu garoto. Hum. Ah! Caiu. Aí, ele tem quase que pegar tudo. E assim, ó. Ixi, mãe. Ixi, mãe. Ixi. Tu fez assim? Fiquei todo. Doido pra carrega-te dela. Não. Aterrissou. Aí, quando atravessou, ela sumiu. Sumiu. Deixa o facão. Caiu. Caiu. Caiu, facão. Será que ela foi pra onde? Vem cá, mentira. E se ela voltar de novo? Vou arrombar. Se ela arrombar, ela pega ela comigo. Pega aqui, ó. Agora, eu não vou contra ela de facão, não. Se ela botar, eu contra ela de foice. De foice. Contar ela de foice. Rapaz. Olha, deixa eu dizer a você. Mentir é feio, viu? E depois é pior o negócio. Você fica mentindo. Não, mentira não, né? Não, não é caldinho, né? Rapaz, caldinho tá de prova. Vem cá, caldinho. Depois vai pra cá, vem. Vem cá, caldinho. Aqui, ó. Pra caldinho. Ó. Vem cá, caldinho. Caldinho tá de prova. Caldinho tá de prova. Caldinho é testemunha. Testemunha. Caldinho é testemunha. Olha, vem cá, vem cá. Explica, explica melhor isso aí. Eu vou fazer um... Eu quero saber mais ou menos como é que foi, né? Como é que aconteceu. Ô, fera da puta. Eu já expliquei aqui, rapariga. Você tá louco? Fala nem por cima do ouvido, não. Mas explica melhor como é que ela era. Ela fazia o quê? Ela veio do nada como... Ela era uma subação, né? Era o quê, mano? Uma subação. Sim. Aí chegou... Aí, mãe, mãe disse assim... Eu disse... Acabei de falar pra tu ali agora. Na sala, você é louco. Aí... Não, filho. O código está ligado. Eu falei... Não, mãe. Faz três dias que eu não saí de casa. Hum. Aí tu teve coragem de sair? Aí eu... Aí eu peguei... Matei a alma, meu pé. Eu peguei hoje, tem coragem de sair. Rapaz, fala a verdade. O infância estava fechado aí. Eu não vi tu na rua. Tu botou o quadro de cinco aí, só pra eu deixar... Pra botar aí mesmo. Porque eu não vi tu na rua hoje. Como é que tu saiu? Ah, eu não vi tu não, rapaz. Tu não me chamou de hoje, tu. Rapaz, fala a verdade, rapaz. Pariu, rapaz. Tu não saísse de casa, não. Sai não, pô. Sai não. Tu deve ter deixado o quadro de cinco aí fora. Fala a verdade, que eu não vi tu na rua. Eu sei que não. Aparece mais não. Aqui aparece mais não. E se ela aparecer? Se aparecer, hein? Rapaz. Rapaz, ela vai aparecer. Rapaz, ela vai. Olha, se ela aparecer... A faca com os albeca... Se ela aparecer, é pior pra você. A faca com os albeca... Se ela aparecer, é pior pra você. A faca com os albeca... Vai. Vai aparecer. Olha. E o pior, chega dobrado. Ela chega maior ainda. Chega maior que ele. Se tu ficar mentindo aí. Olha, vai chegar. Ela vai chegar demais. E tu... Ei, filho. E como é que tu alcançou no gogó dela? Não, não... Não, pô. Por que ela deu uma chance assim? Ela era grande? Ela alta? Ela é muito alta não. Aham. Ela é muito alta não. Aí ela deu uma chance. Eu peguei de uma gavata. Sim. Na hora que eu tinha gavata nela, eu puxei ela. Aí pegou o facão. Aí eu peguei... O rei que tá... Não, foi. O rei que foi. Tava aqui assim. E aqui com o facão aqui, eu peguei indigo. Fiz assim. Tá. Eita, moleque. Mas ela sumiu. O facão ficou lá. Vixe. 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 Vixe arrepiei todinho aqui. Só do... Só do... É, eu vou pôr sem tu pra tu ver. Arrepiei todinho? Vixe. Rapaz. Eu vou pôr sem tu. Deixa que tem mentira. Tô mentindo. Aí. Tá de prova, velho? Tá de prova. Ela é caldinha. Tá de assombrado? Tô assombrado? Tô assombrado. Aí, na cama. Agora eu tô chegando. Eu matei ela. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Eu matei. Pô, tá. Pô, tá certo. Agora é o seguinte. Pegar você. Depois não vinha falar nada não. Ela vai pegar ela comigo. Eu já matei, filha da puta. Rapaz. Eu já matei ela. Tá bom. Eu vou embora. Vai. Tome cuidado. Tome cuidado de quê? Tome cuidado. Ela vai aparecer. Tome cuidado. E olha a espada. Olha. 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 Cuidado. Olha. Vai embora. Você tá fechando por quê? Vai embora. Tá fechando as podas por quê? Ah. Eu não tenho medo não, meu filho. Eu não tenho medo não. E por que tu tá fechando as podas? Eu não tenho medo não. Vai embora. Por que tu tá fechando as podas? Vai sim, bora. Vai. Deixa aberta, rapaz. Deixa tudo aberto. Você tá corajoso? Deixa tudo aberto, rapaz. Ah, não, 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 não. Ah, pois tá bom. Vamos embora. Vai sim, bora. Vai, vai. Tá, sempre que é corajoso. Vou lá. Valeu. Vou aqui, ó. Aí, mente, vô. Mentiroso.